Um agradecimento muito grande ao povo turco, porque também estive no meio do momento trágico deste país. Este país é um país fantástico, um país com muito sentimento e até uma próxima. O que é esse país? Apararlarımıza da aynı şekilde teşekkür etmek istiyorum. Her maçta bana sevgi gösterdiler. Bu şekilde konuşuyorum, çünkü bu bir veda. Bugünden itibaren Fenerbahçe'nin teknik direktörü değilim. Bunu başkanımıza birkaç hafta önce söylemiştim. Yeni bir arayış içine girebilmesi için kendisine bilgi vermiştim. Ama buradan derinizlerle ayrılıyorum. Türk halkına çok teşekkür ediyorum. Bu ülkede büyük bir trajedi yaşandı. Ve ben Türk halkının ne kadar büyük, ne kadar harika bir halk olduğunu gördüm. Duygu dolu bir halk. Umarım tekrardan görüşürüz. E portanto é isso que eu vou fazer, vou para Portugal, ainda não decidi nada com ninguém e vou esperar que aquilo que é o meu sonho ou um dos meus sonhos se possa realizar e vou esperar até o fim. Houve jogos que não se jogaram e que se ganharam, mas eu teria feito algumas coisas, talvez teria feito algumas coisas. Mas a maioria tinha feito a mesma coisa que aquilo que fiz. Nunca somos perfeitos em tudo o que fazemos, portanto eu também não sou perfeito. Um dos milha kupas nedeniyle ligue verilen ara, geçermiş olduğunuz hazırlık önemi, um dos milha de yaşanan üzücü deprem nedeniyle ligue verilen ara. Mas a gente tem que verificar, mas a gente tem que verificar, mas a gente tem que verificar. Mas a gente tem que verificar, mas a gente tem que verificar... Mas a gente tem que verificar, mas a gente tem que verificar de se aporte a pouco. E muita gente tem que verificar, mas a gente tem que verificar. Asculpa, contesta o pessoal da o gira ação, de se arrumar... Arregues que gostariam daDRIN. Bom dia, o pessoal da gira ação! Mas vamos fazer um tomada ação, de gira ação. Peração, ele vai cortar. Obrigado.